Vamos ao momento mais importante da nossa reunião Ouvir a voz de Deus É uma virtude que só as ovelhas do Senhor tem O lobo não ouve a voz de Deus Abra sua Bíblia por favor no livro de Mateus Capítulo 20, versículo 28 O tema desta noite é Jesus veio para servir Diz assim a palavra do Senhor Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate de muitos Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Que esta palavra abençoe todos os corações Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo Que momento extraordinário nós estamos vivendo nesta hora As tuas ovelhas Reunidas em torno de uma mesa espiritual Prontas para serem alimentadas Pastoreadas Apacentadas E servidas Que privilégio nós temos de te conhecer Poder mergulhar nas profundezas do teu coração Para que tu te reveles De forma abundante Para que nós saibamos inclusive orar Falar Ter comunhão com Deus Sabendo em quem temos crido Fala-nos esta noite Fala-nos esta noite Sobre o servir de Jesus Em o teu nome nós oramos com fé E todo o povo de Deus E todo o povo de Deus diga Amém 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 E amém Meus irmãos amados Minha família Santos preciosos Meus filhinhos em Cristo Jesus Aqueles que são Selo do meu apostolado O Senhor Jesus Cristo Descreveu O seu ministério na terra Dos 30 aos 33 anos Em termos práticos Ele descreveu o ministério como O ministério de serviço ao próximo Jesus tinha uma preocupação em seu coração Onde ele chegava Ele pregava Ele anunciava o reino E ele sempre se perguntava O que que eu posso fazer pelos outros? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso satisfazer As necessidades mais prementes do ser humano? E quando ele chegava A qualquer aldeia ou cidade Pelos caminhos Diz que as multidões vinham Uns doentes em busca de cura Outros oprimidos em busca de libertação Outros famintos em busca de alimento Outros religiosos Sedentes De conhecer a verdade E ele descedentava esta sede Portanto O primeiro aspecto do ministério de Jesus Era o ministério de servir E até hoje Até hoje Porque ele é o mesmo de ontem De hoje E é eternamente o mesmo Ele continua Sendo um servo que serve E eu sei que Assim como Deus um dia Supriu todas as minhas necessidades E descedentou a minha sede Matou a minha fome Ele hoje Ele hoje está aqui Esta noite Exatamente Dentro do seu Perfil ministerial Para Servir E eu vou ler outra vez este versículo Porque ele me encanta Porque ele diz que Jesus Não veio para ser servido Ele veio para servir E servir da melhor e mais intensa forma Que era dar a sua própria vida Para nos resgatar Para nos tirar do mercado de escravos É assim que identifica a palavra Como Redentor Portanto Hoje nós vamos ver Que desde a criação E no livro de João Capítulo 1 Mostra isso Ele já começou A servir Servir E sustentar O que ele servia O que ele dizia O que ele determinava Em João capítulo 1 Versículos 13 e 4 O Senhor diz assim Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele Ele fez Ele serviu E sem ele Nada do que foi feito Você fez A vida estava nele A vida era a luz dos homens Então Primeira coisa que você precisa de saber É que Desde a criação Jesus ao criar Todas as coisas Ele já criou Visando Servir a criação Por isso No livro de Colossenses No capítulo 1 Versículos 16 e 17 Para dar tempo De você abrir a sua Bíblia Diz assim Nele foram criadas Todas as coisas No céu Sobre a terra As visíveis As invisíveis Os tronos As soberanias Principados e potestades Tudo foi criado Por meio dele E para ele E ele é Antes de todas as coisas Nele tudo Subsiste Então o que ele criou Ele sustenta O que ele fez Ele governa Todas as coisas Em Cristo Subsistem Então ele é Então ele é o criador E ele é o sustentador Ele é a fonte da vida Segundo lugar Eu quero que você saiba Que neste servir dele Ele trouxe a inspiração do profeta Já temos estudado isto aqui Então Todas as instruções da vida Para todas as áreas da vida Nós encontramos em Jesus Ele é o nosso profeta Ele foi chamado também De Rabi Porque ele servia Ensinando Então diz em João 1, 38 Jesus voltando Se vendo Que o seguião disse A quem buscais? Disseram Rabi Que quer dizer Mestre Onde assistes? Onde é que você vai pregar? Mestre Então Eu gosto muito desta Desta detalhe Da vida Do servir de Jesus Porque Jesus servia Pregando Ensinando E dando instruções de vida Por isso em João 20, 16 Agora disse-lhe Jesus Maria Ela voltando Se disse em hebraico Raboni Que quer dizer Mestre Uma das coisas Que me entusiasma muito É que Jesus Não trouxe uma série de regras De leis Ele trouxe ensinamentos Ele trouxe vida Ele não trouxe lei Ele trouxe vida Ele disse Eu vim para que vocês tivessem vida E vida em abundância Então Ele é o nosso sustentador Ele é o nosso criador E ele é o nosso Rabi Ou Raboni Que quer dizer O nosso Mestre Portanto Tudo o que nós somos Tudo o que nós somos Exatamente neste dia É o resultado Dos ensinamentos Do nosso Rabi Do nosso Mestre Você ouviu o Bispo Daniel Oliveira Dizendo Foi neste altar Que eu aprendi A ser um pai Um marido Um homem Que eu sou hoje Isto é o resultado de que? Das instruções Dos ensinamentos Daquele Que é o Mestre da Igreja O Senhor Jesus Cristo Em Mateus 23.10 Diz a palavra do Senhor Nem serei chamado de guias Porque um só É o vosso guia Portanto Quando você Segue os ensinamentos Do Mestre Você está seguindo Os ensinamentos Do teu guia Olha Tudo quanto Jesus Te guiar Certamente Levará Ao bom êxito Ao sucesso A alegria De vida A harmonia De viver A felicidade Ao bem estar Portanto Servir Eu gosto muito Desta palavra Servir Eu Sabe que eu me encaixo Assim 100% Com o mover De Jesus E com o seu ministério Porque eu também Nasci E você Também nasceu Para servir Quando Deus Nos separou Desde o ventre Das nossas mães E nos predestinou Desde antes Da fundação do mundo E nos colocou Nesta terra Não nos colocou Para outra missão A não ser Servir É através De nós Que Deus Multiplica Que Deus Exorta Que Deus Faz as pessoas Ouvirem o evangelho Então nós Também Nessemos Para servir E eu gosto De Que você saiba Como eu sei Que Servir a Deus Implica Na obediência A palavra Do mestre Não existe Uma palavra Que se contradiga Na bíblia sagrada Não existe Um versículo Entre milhares E milhares De versículos Lá do antigo testamento Que contradiga O último livro Da bíblia O apocalipse A bíblia É harmônica Tem harmonia É um relógio Suíço Tudo está Bem engrenado Tudo é perfeito A palavra De Deus É viva E é eficaz Então vale a pena Você Seguir As instruções Do mestre Do rabi Aquele que veio Para servir No livro de Lucas 5.5 Só para lembrar O que diz A palavra do Senhor Com palavras De Simão Pedro Ele disse Mestre Havendo Mestre Rabi O que ensina Você sabe Tudo que é bom Da que eu tenho Na minha vida Tudo eu aprendi Com Jesus O mundo Não presta Tudo que é O mundo Ensina É perverso É maligno É corrupto Tudo que Deus Ensina É bom É luz É verdejante É pasto De Deus Deus disse Olha Tenho A noite toda Nada pescamos Nada apanhamos Mas Sob a tua Palavra Mestre Sobre o que tu Estás dizendo Meu amado Creia O que Deus Diz em sua Palavra É luz É vida É isto Este livro Que muda A nossa vida Por isso A Bíblia Se chama Do hebraico Biblia Que quer dizer O livro Por excelência O livro Dos livros Aqui estão Instruções Para todas As áreas Da minha vida E da sua vida Pastor eu tenho um problema De emoções Aqui É a resposta Eu tenho um problema Financeiro Aqui É a resposta Eu tenho um problema De casamento Aqui Está a resposta É sobre a tua Palavra Mestre Rabi Que eu vou Lançar as minhas redes Se você lançar A tua rede Sobre o que Deus Te ensina A respeito de finanças Você vai Colher muito Pescar muito Se você lança As suas redes Sobre o que Deus Fala de perdão Você vai ser livre Se você lança As suas redes Sobre qualquer Área de emoções Você vai ter O suprimento Sobre a tua Palavra Por isso Nossa igreja É uma igreja Cristocêntrica O centro Da nossa igreja É a palavra De Cristo A Bíblia Sagrada Porque esta palavra É espírito E é Vida Você se lembra Quando Jesus Estava num barco E se levantou Uma grande tempestade Em Lucas 8 24 Diz assim Chegando-se Ele despertaram Dizendo Mestre Mestre Estamos perecendo Desperta-se Jesus Desperdando Jesus Repreendeu o vento E a fúria da água Tudo cessou E veio a Bonança Veja Até nos momentos Mais difíceis Da vida Quando se levantam Ventos Dentro de casa Quando se levantam Tempestades Na tua empresa Quando a fúria Da água Das tempestades Das trovoadas Chegam Quando ele fala A sua palavra Faz Cessar Traz Bonança Irmão Tu podes ter entrado Hoje aqui De cabeça Para baixo De ponta cabeça Tua vida Revirada Teus sentimentos Sabe Sangrando Teu coração Hoje A fúria Da vida Vai cessar E a bonança Por causa Do Mestre Jesus Cristo Diga glória A Deus Você se lembra Quando uma mulher Foi procurar Jesus Estava Terrivelmente Doente Aí no mesmo Capítulo 45 48 Diz a palavra Jesus Diz Quem me tocou Como todos Negassem Pedro Com seus companheiros Diz Mestre Rabi Aquele que ensina Aquele que conduz Aquele que guia As multidões Te apertam E te oprimem E tu dizes Quem me tocou Contudo Jesus insistiu Alguém me tocou Porque eu senti Que de mim Saiu o poder E vendo a mulher Que não podia ocultar Se aproximou Trêmula E prostrante Declarou A vista De todo o povo A causa Porque lhe havia Tocado E como Imediatamente Fora Curada Então lhe disse Filha A tua fé te salvou Vai-te em paz Olha este ensinamento Hoje vai trazer paz Vai trazer cura Vai trazer libertação Vai acabar com opressão Vai acabar com medo da vida Você vai poder hoje Ouvir e seguir As instruções Do mestre Ele é o dono Das nossas vidas Portanto Na criação Ele serviu Sustentou Todas as coisas A forma dele servir É através Das instruções Da bíblia Daquilo que a igreja Ensina Mas você sabe Que você não está Seguindo a um deusinho Você não está Seguindo um mito Segundo de Pedro 2.1 Diz a palavra do Senhor Assim como no meio Do povo surgiram Falsos profetas Assim também haverá Entre vós Falsos mestres Os quais introduzirão Dissimuladamente Heresias destruidoras Até o ponto De renegarem O soberano Senhor Portanto Nós temos Consciência Neste ministério Que o Deus Está sendo revelado E conheceremos Mais de 700 Revelações Títulos Manifestações Do seu nome Ele é O soberano Senhor Veja quantos nomes De Deus Já estudamos Esta noite E se Ele é soberano Na tua vida Significa que Ele tem O controle Sobre a tua vida Significa que Ele tem A liderança Sobre a tua vida Por isso É que Paulo disse Em Gálatas 2.20 Olha Já não sou eu mais Que vivo É Cristo Que vive em mim São os ensinamentos Que vivem em mim É o que o mestre Ensinou Que eu vivo Nesta vida Você sabe Como é que O salmista Diz No salmo 1 Diz Bem-aventurado Um homem Que não anda No conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores Não se assenta Na roda Dos escarnecedores Não, não, não Não vai lá Buscar nada Lá fora Antes O seu prazer Está na lei Do Senhor E nela Medita De dia e de noite E diz Que se você Fizer isto Olha o resultado Ele será Como uma árvore Plantada Junto a corrente De águas Que no devido tempo Dará o seu fruto Cuja folhagem Não murcha E tudo Quanto ele faz Será bem São resultado Do soberano Deus Que deixou a palavra Como guia Das nossas vidas Mas ele serviu Também Como nosso Intercessor Em Hebreus Em Hebreus 7 25 Diz Por isso Também pode salvar Totalmente Os que por ele Chegam a Deus Vivendo sempre Interceder por nós Ele salva totalmente Ele não salva Para perder a salvação Ele salva totalmente E ele intercede Por nós Olha amado Deus intercede Por você 24 horas Por dia Certamente Certamente Hoje Também como nosso Advogado Primeira de João 2 1 Mostra que nós Não estamos Nesta luta Sozinhos Filhinhos Meus Estas coisas Escrevo Para que não Pequem Se todavia Alguém pecar Nós temos Um advogado Temos um paracleto A palavra grega Quem é o advogado Aquele que está ao lado E aquele que defende Em todas as batalhas Da vida Deus sempre Te defenderá Deus sempre Te protegerá Deus sempre Será a teu favor Porque ele Serve como Nosso advogado Mas ele também O nosso confortador O nosso consolador João 16 7 Diz Eu vos digo A verdade Convém-vos Que eu vá Se eu não for O consolador Não virá Para vós outros Se porém Eu for Eu vou Lui Enviarei O Espírito Santo É o nosso Consolador É o nosso Confortador Você sabe aquele dia Que você não tem Vontade de viver Aquele dia Que você diz O que eu estou fazendo Nesta terra Por que eu tenho Que viver assim Por que este drama E vem o Espírito Santo E conforta Consola Passa aquele bálsamo Suave No coração Você do dia seguinte Acorda e parece Tudo se fez de novo Ele serve como Soberano Senhor Como intercessor Como advogado Como confortador E também como Protetor Primeira de João 5,18 Sabemos Todo aquele Que é nascido Deus Não vive em pecado Antes aquele Que é nascido Deus O guarda E o maligno Não lhe toca Não lhe toca Amado Não lhe toca Você sabe por que? Porque nós temos Um que nos defende Que nos protege Que a sua palavra Nos guia Nos dá segurança Até gerando em nós Temor Você sabe o que a Bíblia diz? O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria E os que o temem Estarão seguros Ele nos serve Também sendo a propiciação Dos nossos pecados Primeira de João 2,2 Ele é a propiciação Pelos nossos pecados Veja que Ele deixou esta palavra No plural Nossos Pecados Significa que Sendo do plural Tem a ver com mais de um São os pecados Passados Presentes E futuros Deus conheceu O nosso passado Sabe do nosso presente E sabe o que nós podemos errar Lá na frente Então Ele é a propiciação Por que? Porque ele aplaca A ira de Deus Contra nós E ele paga A dívida Que constava Contra nós Então Jesus veio Para servir Agora note Uma coisa muito interessante Nós estamos ouvindo Estas informações Mas ele quer Que você O reproduza Neste serviço Você não está Na igreja Apenas para sentar Participar da obra Ou vir Ir embora Para casa Não Em Mateus 10,25 Diz a palavra do Senhor Basta o discípulo Ser como seu mestre E ao servo Como seu senhor Então Esta é a nossa chamada Reproduzir o nosso mestre E o nosso senhor E como é que nós reproduzimos Servindo Como ele serviu Então Caminhamos agora Para os 10 minutos Sinais Porque muitas vezes As pessoas dizem assim Ou imaginam Bom Eu vou à igreja Fiz a minha parte Não Você não fez a tua parte Você está fazendo a tua parte A tua parte é muito ampla É muito grande Nós temos que Ser tal qual Basta o discípulo Ser como seu mestre Deus não quer que você Seja melhor do que ele Faça mais coisas do que ele Mas você tem que reproduzir Não representar Note uma coisa Você sabe que Representação é teatro E nós não temos um chamado Para fazermos teatro Com as coisas de Deus Nós temos que reproduzir Teatro Já tem muita gente no mundo Fazendo teatro Com as coisas espirituais Ele quer que você o reproduza Aprenda o primeiro passo Disto aqui Se Jesus Veio para ser Servo E servir Ele nos chamou A todos nós Para Sermos como ele Servos Para servir E olha Bendita a hora Que Deus te disse Vai à igreja Esta noite Imagina que no meio Desta multidão Deus levanta 100, 200, 300, 400 500 pessoas Para servirem Pastor mas eu não canto Eu não danço Eu não sei pregar O que eu tenho que fazer Para servir Agora nós vamos caminhar Segunda de Coríntios 5 18 a 20 Ora Tudo provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu Uma tarefa Uma missão Um ministério A todos nós Diz ele nos deu Está falando A igreja de Jesus Todos Novo Velho Rico Pobre Branco Negro Não importa A todos nós Que somos corpo de Cristo Deus nos deu Um ministério E este ministério Chamado Ministério Da reconciliação E diz a palavra Do Senhor A saber Que Deus Estava em Cristo Reconciliando Consigo o mundo E não Impotando Os homens As suas transgressões Ele nos Confiou A palavra Para dar Reconciliação Então quando você Aprenda Respeito de Jesus Quando você Aprenda Servir ao Senhor Imediatamente Você tem Que reproduzi-lo Mas nós não Fomos chamados Para reproduzir Para acusar as pessoas Chamar as pessoas De pecador Apontar o dedo Ferida do próximo Não Diz que dentro De cada um de nós Porque ele nos reconciliou Ele colocou Ele confiou Uma palavra De Reconciliação Nós somos Em potencial Evangélicos Que tem O ministério Da reconciliação Nós somos Reconciliadores E o que é isto? Ele diz no versículo Do número 20 De sorte Que somos Embaixadores Em nome de Cristo Então O que que faz O nosso Embaixador Brasileiro Em Portugal Você sabe Que a embaixada Do Brasil Em Portugal Não é Portugal É Brasil Aquela área Da embaixada É o país Que ele representa E o nosso Embaixador Estará fazendo o que? Promovendo Encontros sociais Promovendo negócios Promovendo Intercâmbio Ligação Entre Portugal E Brasil Exatamente O que nós temos Um chamado Deus a fazer Nós somos Embaixadores Que promovem A reconciliação De pessoas Com Jesus E eu vou lhe fazer Um desafio A você esta noite Você tem agora Uma semana Para como embaixador Como um Reprodutor De Jesus Falar Alguém E reconciliá-la Com Deus Porque ele diz De sorte Somos embaixadores Em nome de Cristo Como se Deus Exortasse por nosso Intermédio Em nome de Cristo Deus diz Por nosso Intermédio Nós vos rogamos Que vos reconcilieis Com Deus Pastor Explique com detalhes O que é isso De reconciliação Vamos imaginar Um casal Um casal Está aqui Está bem Um dia Briga Se separam Depois tem uma intervenção De alguém Ora Eles voltam E se reconcilia Olha Exatamente isso Os eleitos de Deus Vieram a esta terra Para viverem a salvação Mas por causa do pecado Do primeiro Adão Todos nós pecamos Todos nós fomos Afastados de Deus Estávamos mortos Em pecados e delitos Então tem que haver A intervenção De um embaixador De um pregador Que diga Irmão Volta Reconcilia-te Com Deus Jesus te ama Jesus te perdoou Jesus te quer bem Você é um eleito Você é um predestinado Você é um escolhido Venha Quando você consegue fazer Este movimento da pessoa Para que ela venha para a igreja Você a reconciliou Com Deus Você sabe Esta minha reconciliação Foi num hospital Quando eu era jovem No exército em Angola Tive um acidente Muito grande Eu era um católico Apostólico romano Cheio de superstições Cheio de medo Cheio de grilos Na cabeça E lá estava eu Agonizando Meses e meses Em CTI Apodrecida em vida Necroses ósseos Necroses de pele Sabe Totalmente acabada E desesperançada Até que Deus enviou Um anjo Aquele hospital E esse anjo Uma senhora Que me colocou Uma bíblia do lado Ela disse O que está cheirando mal Não é o seu corpo É a sua alma Receba Jesus Creia E no momento Depois de uma luta Agressiva De palavras duras Que eu troquei Com aquela mulher Porque eu Era católico Mas não acreditava Num Deus real E verdadeiro Eu acreditava Numa imagem Eu acreditava Em Nossa Senhora De Fátima Que nunca existiu Eu acreditava Em São João de Estadeu Que isso é uma tradição Do povo Não há ninguém Com esse nome Na terra E nunca houve Mas no momento Em que esta senhora Me mandou Abrir a bíblia E me mandou ler Jó 19, 25 E eu li Eu sei Que o meu Redentor Vive Naquele momento O meu coração Se reconciliou Com Deus O meu espírito Se reconciliou Com Deus Eu estava morto Deus me deu vida Eu estava longe Deus me aproximou Tudo que constava Contra mim Foi pago Anulado E quitado E eu Passei a ser O ministro Da reconciliação Portanto Note uma coisa O ministro Da reconciliação Que é aquele Que tem que Reproduzir Jesus Ele não tem um chamado Para imputar Pecados aos homens Jesus nunca Te imputa Por mais feio Que tenham sido Os meus Ou os teus pecados Deus não Deus não Volte Eu te conheço Ele disse Isso é o teu passado Eu já lavei Com o meu sangue Eu já joguei lá No mar Do esquecimento De Miqueias Não me venha Trazer o teu passado Do teu passado Do teu passado Do teu passado Das tuas iniquidades Jamais Me lembrarei Portanto Não há Nenhum Motivo Da igreja Chamar as pessoas De pecadoras Porque a pessoa Que não tem Ainda Jesus Ela tem noção Do significado Do pecado Na sua vida Ela tem noção Do que o pecado A destrói Do que o pecado Faz mal Do que o pecado Tem um salário Que é a morte Ela sabe Portanto O embaixador É aquela pessoa Que constrói Pontes Olha Minha irmã Eu tenho uma igreja Venha assistir Venha participar Domingo temos culto Olha Tem encontro de casais Vai haver uma manhã Da família É aquela pessoa Que constrói pontes Mas eu não posso Eu vou comer o carro Eu vou te pegar É aquela pessoa Que representa Quem o enviou Que reproduz Quem o enviou É aquela pessoa Que é investida De honra Fala de Jesus Tem uma conduta Ilibada É aquela pessoa Que tem habilidade Para conciliar Porque Deus Deus roga Por nosso intermédio E você não pode Rogar a alguém Dizendo Venha Porque eu vou te dar Um sabonete Venha Porque você dá 157 reais Você vai calçar Uma meia E isso vai resolver Os dois problemas Isso não é Um embaixador De Cristo É um embaixador Da mentira Então Eu vou deixar Um Um grito De reconciliação Volta para Deus Volta para a casa do Pai Reconcilia-te com Deus Porque fora deste Habitate de Deus Fora da comunhão Dos santos Vocês lembram O filho pródigo? Na lei dos judeus Era maldição Quem em vida Do pai pedisse Os seus bens Como herança Disse o livro Do provébio De Salomão Mas diz que um filho Bateu a porta Diz pai Eu quero a parte Que me compete Dos teus bens E o pai perguntou O que você quer fazer? Oh eu quero viver A minha vida Não quero mais Esse negócio de igreja Esse negócio Tem que vir O estudo bíblico E depois tem que vir Quarto E domingo E sabe Não eu quero viver A minha vida Eu vou curtir A minha vida E o pai disse Pois não Passa ali no departamento Pessoal do Banco do Brasil E leva a tua parte E ele levou Encheu uma mochila Da Nike Cheia de dinheiro Comprou um sapato Da Osaxes Botou uma calça jeans Toda apertada Um casaco de couro Cheio de taxa Cheio de dinheiro Primeira volta Até já no Rock in Rio E foi E foi E foi E bebeu E fez E gostou E se prostituiu E fumou E injetou E encherou E a vida parecia Uma festa Até que um dia Ele pegou A sua carteira De cheque E disse Uau Acabou o dinheiro E agora? Agora Eu vou tentar Arranjar um emprego Fechar a porta Fechar a porta Porque irmão O afastamento Da obra de Deus Traz muitas consequências É por isso Que eu nunca fiz Do meu ministério Um tribunal Porque a pessoa Já se penaliza tanto Já passa por tantos dramas Que depois a igreja Tem que ser Solução Tem que ser Aquela com bálsamo suave Tem que ser o bálsamo suave Obrigado A igreja tem que ser O acordo A paz A harmonia Na igreja Na igreja Não pode Transpirar Outra coisa Então Até que alguém Diz assim Pô Se você quiser Vai lá guardar Os meus porcos Que era a pior profissão Para um judeu Guardador de porco Sabe que os judeus Não comem nem carne de porco E ele lá no meio Das alfarrobas Do carne de porco Do cheiro de porco Ele pensou assim Barbaridade Na casa do meu pai Os meus empregados Têm fartura E eu aqui Na Pindaíba É a palavra Se fosse um carioca A escrever Dizia isso Na Pindaíba Então o que eu vou fazer Eu vou para a casa Do meu pai Ele diz que caiu em si Ele começou a ver O que era a vida Sem Jesus Cheirando a porco Fete do mundo Você acha o que Que uma pessoa Que bebe, bebe, bebe Cheira bem Uma boca Que fuma, fuma, fuma É uma coisa gostosa De se beijar Eu vou para a casa Do meu pai Caiu em si Cheio Eu estou aqui doente Eu estou aqui fraco Eu estou aqui desabastecido Eu estou em confronto Com as coisas da vida Ninguém me dá nada Ninguém me dá resposta Ninguém me ajuda Irmão, no mundo Ninguém te fará nada Por você Nunca No mundo Quer nos tirar Não quer acrescentar Quero que você Se dê muito mal E ele disse Eu vou fazer uma coisa Eu vou em uma casa Do meu pai Se eu vou chegar lá Vou me ajoelhar Vou me humilhar Pode me bater Pode me tratar Como um empregado Como um servo Mas eu quero é voltar Para a casa do meu pai Fora da casa do meu pai Não há vida Jesus disse isso Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer E disse que Quando ele disse Eu vou ganhar coraia Vou ou não vou Vou ou não vou Vou ou não vou Vou pedir perdão Ao pereirão ou não Vou ou não vou E o pai Que era onisciente Quando ele viu o filho Lá na frente Preparado para levar Um cajadão Só que ele não Imputa pecados Os homens gostam De acusar os outros Gostam de impotar Botar o dedo Encostar contra a parede Fazer argumento Jesus disse Então esta figura Que é de Deus O pai Quando viu o filho Falou para os empregados E para os anjos Anjos vem aqui O Gabriel Cabeça dura lá Quis a herança Olha como é que ele está Saiu daqui com uma calça jeans Da Diesel Olha está todo esfarrapado Saiu com um tênis Da Osaxi Olha como é que ele está Saiu com uma mochila Comprado no Leroy Merlindo Que é a mais maravilhosa Olha lá ele Todos esfrangalhados E antes que ele pense De outra forma Desculpa Vai correu Correu E o abraçou E o beijou E disse Meu filho Este é o reino Este é o servir De Jesus Ele dizia Entra aí um anel Bota roupa nova Põe um sapato novo Dá-lhe um banho De perfume Que está fedendo Que ninguém aguenta Ah Faz festa Mata um cabrito Cevado Esse meu filho Estava morto E reviveu Olha que serviço Jesus Veio trazer Esta terra Olha o que a maioria Das religiões fariam Corta-lhe o pescoço Joga-lhe uma bomba Em cima Por Allah Mata Chicoteia 40 chicotes Menos um Apedreja Mata a mulher Jesus disse Não, vem cá Você já viu O que as religiões Fazem com as pessoas Quando pecam Apedreja Enterra com a cabeça De fora E põe pedrada E quem atira A pedrada Devia ser o primeiro A morrer Mas ficou lá Matando as mulheres Não, porque dirigiu Chicotado São demônios São Capeta Patarraxas O nosso Deus Diz vem Nós vamos agora Aqui na frente Os bispos da igreja Vão estar aqui comigo Pastoras que quiser E nós vamos Abençoar a tua vida Você tem um problema Tem um drama Tem uma doença Na casa do pai A fartura A fartura Vamos lá Tchau